E aí turma, uma novidade aqui no canal, tem quem gosta, também até eu acho legal vou fazer aqui o tirar da caixa do Hypervolt, que é aqueles aparelhinhos de massagem que está fazendo tanto sucesso vou mostrar aqui o que veio, vinheta aí para eu mostrar tudo que vem na caixa e porque eu adquiri esse equipamento vamos lá É o que nós temos, eu não estou aqui com a minha tradicional camisa do pedalando junto eu estou no meu trabalho, recebi aqui do correio, já quis mostrar isso aqui para você para melhorar a performance vai além do que somente treinar, bicicleta, tem o cuidar da alimentação, descansar a recuperação e entre as questões da recuperação é fazer todos os trabalhos na musculatura também eu faço fisioterapia, tem um profissional que me acompanha e eu faço até a liberação miofacial com esse equipamento mas eu quis tê-lo também para poder levar para as provas e também fazer uma autoliberação em alguns momentos e também o equipamento poderia ser usado pela turma lá de casa eu optei por esse aqui, olha o que vem na caixa o Hypervolt, muito famoso, é o tal do Teragam mas é muito caro, mas esse equipamento também não é o equipamento esses que aparece toda hora de propaganda não como que é o genérico, eu optei pelo Hypervolt confiando que a questão do motor que é o mais importante que essas ponteiras aqui são coisas simples, ele iria durar, ele iria aguentar bem teria a potência que eu precisava para fazer o trabalho então o que vem na caixa, o próprio equipamento o próprio equipamento, a câmera vai balançar um pouquinho que eu estou tentando adaptar aqui na mesa da sala de reunião em cima de uma caixinha aqui para adequar o Teragam ele vem com uma diferença que tem as várias maneiras de pegar e a ponteira vira para poder fazer a autoliberação esse aqui eu tenho pouca movimentação com ele tudo isso aqui é a bateria mas eu acredito que vai resolver aqui, eu não queria investir no Teragam não além do equipamento, vem com esta ponteirinha aqui depois eu tenho que entender para que serve cada ponteira eu vou ter que conversar com o meu fisioterapeuta o que é indicado e vem mais quatro ponteiras essa aqui, ele geralmente usa perto da minha coluna vertebral eu percebo que ele usa muito essa, essa aqui para fazer um trabalho mais mais, ver se foca aqui para fazer um trabalho mais é profundo na musculatura focou, focou não eu acho que eu não deixei vamos lá, vai dar para eu mostrar para vocês uma ponta mais redondinha e essa outra daqui para ver se eu consigo focar tentando entender este meu equipamento aqui deu certo não eu acho que eu esqueci de colocar no no automático posso ligá-lo diretamente na tomada eu comprei apenas com uma bateria, eu posso ligar diretamente na tomada pan, pan, nele mas ele, a bateria dele então está aqui mas a bateria dele ela dura um tempo suficiente para eu fazer a liberação pós-prova será que tem carga? opa, tem carga eles são três ligar no botão pressione o speed setting deve ser aqui e aí está aí isso é bom eu adquiri que não só que ele é bom é gostoso é bom a massagem mas é necessário porque o que eu percebi é a liberação miofacial com este tipo de equipamento é menos dolorida do que a manual me parece que ela perde um pouco a eficiência desse com o manual que o manual fica ali trabalhando que aí o fisioterapeuta o maçoterapeuta ele consegue sentir onde estão os nódulos e fica trabalhando até acabar com todos os nódulos plenamente com o nódulo mas só que essa daqui também com este movimento ele traz um outro resultado que pelo que eu entendi é intensificar a circulação sanguínea necessária para poder fazer a liberação também das toxinas e fazer a breve recuperação das células ali da musculatura então eu achei menos dolorido do que a manual e com bastante eficiência não acredito que isso aqui substitui o trabalho de um fisioterapeuta de um profissional mais focado nisso e para mim nem vai substituir eu vou continuar com a minha fisioterapia mas vai complementar eu posso fazer estes trabalhos de estimulação muscular de liberação de recuperação muscular mais vezes por semana porque uma só vez posso fazer em qualquer dia e vai me ajudar nas provas especialmente nas provas de dois dias ou mais dias entre as etapas se eu não conseguir contratar um fisioterapeuta para este trabalho se interessar se isso for interesse para vocês conhecerem um pouco mais sobre estes equipamentos coloca aí no comentário que eu falarei um pouco mais e quem sabe converso com um fisioterapeuta para explicar um pouco mais sobre isso então é isso que vem na caixa do Hypervolt tem só o manualzinho aqui só então é isso o primeiro unbox espero ter me saído bem nisso solicito vai lá se você gostou se faz sentido curta esse vídeo daí e se quer sempre receber mais material sobre o mundo das bicicletas e até os equipamentos que envolvem isso inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado e nos encontraremos aí para pedalar junto valeu e aí e aí Tchau, tchau.